Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão e posso não me agradar Aprendi a dizer não, ter a morte sem chorar E a morte e o destino todo, a morte e o destino todo Estava fora de lugar, eu vivo e vou ser lá Na boiada já fui boa, mas um dia me lompei Não por um motivo meu ou de quem comigo oferece Que qualquer que eu tivesse o amor sem cidade Do dono de uma boiada Com chuva que eu morreu Mas o mundo foi rodando, as mãos do meu cavalo Com os sonhos que fui sonhando, às vezes hoje se clareando Às vezes hoje se clareando, até quando eu acordei Não por um motivo meu ou de quem comigo Não por um motivo meu ou de quem sabe Não por um motivo meu ou de quem sabe Não por um motivo meu ou de quem sabe Não por um motivo meu ou de quem sabe Não por um motivo meu ou de quem sabe Não por um motivo meu ou de quem sabe Não por um motivo meu ou de quem sabe Não por um motivo meu ou de quem sabe Não por um motivo meu ou de quem sabe Não por um motivo meu ou de quem sabe Não por um motivo meu ou de quem sabe Não por um motivo meu ou de quem sabe